Opa galera, aqui no Daplay vamos falar sobre curiosidade e sobre a reprodução dos animais que muitos animais que não reproduziam agora vai reproduzir então não se esqueçam daquele like se eu não andava de compartilhar o vídeo de seus amigos se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva e açou o sininho, bora lá! Galera, eu estou aqui em mãos com dois pacotinhos esses pacotinhos, um é pra animais herbívoros e o outro é pra animais carnívoros e tem alguns animais que eles são tanto herbívoros e carnívoros que são os onívoros então esses onívoros que são exatamente o macaquinho mais o avestruz e o porco eles comem qualquer um desses pra reproduzir então isso é legal que vocês podem colocar no colcho deles qualquer um agora tem alguns animais, olha esse aqui, já tá com o love love ali alguns são carnívoros e aí vocês terão que colocar apenas essa ração pra o coxo deles, tá bom? eu separei aqui bonitinho pra vocês verem que esses animais aqui são os herbívoros que é justamente a galinha voadora, a ovelha, a galinha normal e mais a vaca e os carnívoros são o lobo, avestruz, urso e também o galo lutador galera, esse galo também vai ter filho, vai ser muito louco agora vem a questão, né? como é que a gente vai conseguir esse galo? da mesma forma de antigamente? porque não tem lá em horas então eu acho que a gente vai ter que fazer a ração fazer aquela mutação na galinha pra enfim poder gerar esse galo que vocês sabem que é porque ainda tem as rações de mutação, tá bom? eu acho que eles quiseram deixar pelo menos esse daqui pra ser diferente e os herbívoros, porco, avestruz e mais o macaquinho que não era domesticado agora sim, vamos colocar aqui carnívoros, beleza galera? esse aqui, eu vou colocar pinguim, né? bora colocar dois pinguins o problema com esse lobo, ele é muito complicado de ser domesticado, galera olha que complicação porque assim, beleza, eles estão precisando de alguma coisa a gente sempre tem que colocar o feno as vezes eles precisam de feno, a gente tem que colocar aqui pra eles conseguirem enfim acasalar olha lá, ó, ó, ó agora vai, vai, vai não, gente eles ficam querendo matar os bichos que estão aí ao redor eles agora não atacam apenas ovelha agora ataca outros tipos de animais eles ficam querendo atacar e aqui esses pinguins, eles vão falar assim ah, eu tô precisando, ó, já tá com um coraçãozinho eu tô precisando de alguma coisa pra poder acasalar eles pedem também vamos esperar um pouquinho pra ver se eles vão pedir e também, galera a gente precisa colocar mais coxa aqui eu vou colocar coxa aqui com a coxa aqui desse outro lado pra gente, enfim, colocar todos esses animais carnívoros a gente colocou o pinguim agora, urso e o galo enjoado o galo de briga bora colocar o galo de briga aqui também vocês sabem que eles são muito chatos, né? eles querem ficar brigando vamos ver se eles vão conseguir acasalar que eles vão ficar olhando ali querendo brigar e aí? vai ou não vai? porque eu sei que sim dependendo, galera vocês terão que fazer um cercado pra que eles não fiquem olhando pro outro lado porque o negócio é... tá pesado opa! nasceu aqui, galera nasceu antigamente a gente pegava carne e dava pra eles será que ainda dá? não dá, tá, galera? não será possível mais e outra coisa os bichos os bichos domesticados não comem aqui então não vão reproduzir se vocês quiserem reproduzir vocês terão que atrair esses bichos não domesticados bora fazer um teste? galera, pra evitar que esse galo de briga fique tentando ver aqui o lobítio eu vou tampar aqui, tá bom? ó, lobinho com licença aí ótimo agora já era, viu? já era vocês não irão ficar brigando mais melhor vocês cercarem de uma forma que eles não fiquem vendo porque senão fica difícil deles acasalarem beleza pegando aqui osso vamos lá, lobinho você será meu e você também será meu, hein? ótimo antes a gente podia pegar aqui essa carne e dar pra ele e funcionava ó, ainda funciona vamos lá, hein? vocês dois aí eu acho que demora um pouquinho porque como eles já tiveram filhote então a gente vai ter que deixar o tempo passar vai passando tempo vira o dia pra poder enfim acasalar mas pra não demorar muito vamos fazer o seguinte vou pegar aqui mais dois dar aqui a eles beleza ele já é meu esse aqui também pronto agora é só vocês dois acasalarem vai é galera parece que não funciona mais viu? eu tô tentando aqui eles só ficam assim beleza coraçãozinho mas não acontece nada bom então se vocês quiserem reproduzir bastante desse lobos tenha sem ser domado esses pinguins eles também acasalam aqui ó tem também esses ovos esse aqui ainda não está olha lá ele tá precisando disso aqui galera vamos dar a ele igual eu falei pra vocês que eles vão precisar de algumas coisas beleza principalmente os que botam ovo eles vão precisar desse ninhozinho pra conseguir enfim ter o filhotinho esse daqui com certeza ele vai precisar do feno pra poder reproduzir tá bom vamos já deixar um feno aqui pelo menos um pra eles reproduzirem eles estão querendo comer o pinguim gente do céu esses bichos aqui comedor quer comer tudo vamos tirar eles daqui eu vou tampar aqui pra eles não verem porque fica aí com esses cabeção aí doidinho querendo matar os povos coitados agora não vê nada não vai lá hein eu quero ver vocês reproduzirem agora que a gente já viu os carnívoros menos o galo que ainda não quis reproduzir por enquanto vamos ver aqui os herbívoros galera é o seguinte essa galinha voadora ela é o caos o caos de problema olha já tô colocando aqui os coxinhos de cada um cada um vai ter o seu local a sua jaula eu quis fazer uma jaula muito grande porque tem alguns animais que eles passam pelo menos esses aqui até que eles não passam já já vou mostrar pra vocês alguns animais que são terríveis eles vão passar pro outro lado a galinha voadora eu só vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ser eu vou colocar aqui a ração dela que ela é herbívoro galera eu vou colocar duas mas olha o que vai acontecer eu vou colocar aqui também as ovelhas tá as ovelhas a galinha vocês já viram que elas vão precisar de ninho então eu já vou deixar aqui ninho vou colocar aqui também e o boi vai precisar daquele outro feno um, dois, dois bois e aqui a ração dele beleza é só a gente colocar aqui o feno esse aqui também a gente vai precisar colocar o feno e agora essa galinha voadora vocês vão ver o que vai acontecer com certeza ela vai precisar desse ninho só esperar eles comerem quando eles sentirem fome aqui essas daqui já estão tentando acasalar quando sentir fome vai nascer os filhotes esse galo de briga até então não aconteceu nada hein vou botar aqui esse ninho pra ver se acontece alguma coisa nossa eles estão tentando tretar ali com o outro vamos tampar aqui novamente eles querem tretar com tudo eu quero que vocês acasalhem minhas queridas queridas não né como assim né é macho não faz sentido isso aqui não mas ok né já que é assim fazer o que esse ninho hoje não faz sentido algum galera pra evitar problemas eu já vou fazer um esquema aqui ó já vou botar aqui tampando aqui galera essas galinhas vocês tem que tampar se vocês não tamparem elas vão voar pra tudo quanto é lugar elas voam galera elas começam a voar pra lá pra árvore elas voam mesmo galera voam então se vocês forem acasalar qualquer dessas galinhas tem que colocar elas cercadas bem cercadinhas pra que não tenha problemas aqui as oveiras estão bonitinhas a galinha já deu galinha já deu um filhotezinho aqui bem fofinho que coisa mais bonitinha o boi ainda não se a gente quiser pra ir mais rápido eu vou colocar aqui mais dessas galinhas voadoras hein enquanto não tem os filhotinhos eu vou colocar aqui agora os onívoros demora um pouco tá galera demora um pouco eles conseguirem fazer todo o processo então vocês tem que deixar lá fica um tempo lá e sai esse que vai ser os porcos os porcos precisa disso aqui desse feno né e pra fazer o coxo galera precisa de madeira e mais estique graveto e pra fazer esse daqui precisa de cenoura mais trigo duas cenouras e cinco trigos esse outro duas carnes de frango e duas de peixe é é fácil fazer mas imagina fazer pra vários como esses aqui são onívoros vocês podem colocar tanto isso aqui e tanto do outro tá vamos fazer um teste eu vou colocar pra esse porco esse pra o próximo que vai ser a avestruz eu vou colocar essa daqui tá no coxinho dela ali tem o boi extra e mais os macacos os macaquinhos vai lá macaco vou deixar aqui pra vocês essa daí pra vocês comerem se alimentem os macacos eles sobem tá galera então tomem cuidado qualquer coisa cerquem se eles começarem a subir só que eles não sobem até aqui em cima não eles sobem até um determinado ponto tá bom eles pulam bastante então cuidado por isso que eu coloquei essa cerca muito elevada por causa deles agora as galinhas voadoras elas voam pra fora elas sobem até aonde for se vocês não colocarem isso aqui em cima vai dar ruim galera já tem aqui oh cheio de ovelhinhas a galinha voadora não quis ainda os bois até agora não é bois vocês estão em que estão bom deu certo aqui as ovelhas tá bom esse aqui também deu certo a galinha voadora eu não sei o porquê dependendo do local onde vocês deixam ela ela não faz nada tá galera tem que ver também isso aí o galo de briga ele só tá querendo treta então eu fiz um outro espaço ali tem um galo de briga ali eu fiz aqui um outro com o urso só tô esperando ele sentir vontade de comer e enfim a casa lá galera deu muito certo oh coisa mais bonitinha ah não ela já nasce querendo treta já tá querendo fazer o que pra onde tá querendo ir ah lá já tá querendo treta ai que coisa mais bonitinha gente então galera dependendo do jeito que vocês forem fazer tomem cuidado porque eles vão querer treta então tem que ser longe de todos os animais agora essa galinha até então não deu certo vamos ver o urso polar bem provável que já tenha ah o urso polar tá demorando o urso polar ele fica tretando com o pinguim por isso que não dava certo colocar os dois juntos ele tá doido querendo matar o pinguim mesmo eu colocando aquela barreira ali não funcionou olha aí galera eu fiz um outro cercado olha lá a galinha tentando voar galera essa que eu tô tentando voar querendo fugir daqui ah não vai conseguir não só se conseguir passar nos buraquinhos que eu deixei só não deixar nenhum buraquinho aqui nos cantinhos que ela não consegue olha que a outra ali tá tentando ela tá tentando voar os macaquinhos fofos eles já estão aqui olha com o coraçãozinho só falta eles conseguirem acasalar hein macaco vai lá macaco cadê cadê mais de vocês acasalando aí a versus também ficou com o coração galera então deu muito certo eu vou fazer o seguinte já que eles são onívoros bem provável que eles queiram às vezes os dois né eles vão querer os dois vamos botar aqui os dois ah não me roubou seu ladrãozinho roubou minha espada ah ladrão o boi nasceu até que enfim o boizinho galera bom vocês já viram agora quase todos essa galinha aqui até então ela não conseguiu ainda todos aqueles ali sim o galo já do outro lado esse aqui já também pinguim já e o urso vamos ver nossa esse galo aqui tá cheio de bichinho agora galera a galinha voadora começou começou o processo elas estão lentas galera porque algumas demoram um pouquinho mais olha essa que começou hein isso significa que daqui a pouco elas vão e o macaquinho precisa de feno com feno eles vão conseguir olha lá e que coisa mais bonitinha a orelutinha fofura opa não vem ah não já me roubaram ah não roubaram não pensei que já tinha me roubado de novo galera é muito fofura gente gente mas os porcos estão crescendo que coisa mais bonita galera a avestruz precisa de ninho aqui senão não funciona tá bom deve ser por isso que elas não estavam gerando nenhum saiu aqui mais um ah nasceu até que fim um ursinho gente viram precisa do feno pra nascer um ursinho bem bonitinho ixi ele passou por baixo ele passou por baixo opa 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 eu acho que agora vai eu ah lá nasceu cadê cadê eu vim aqui oh que coisa lenteia gente ai 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 bom galera então são essas as reproduções que vocês irão conseguir fazer com essas duas rações pra herbívoro e também pra carnívoro tá bom espero que isso tenha sido de grande ajuda não se esqueçam de deixar o like e dar uma conferida nos vídeos que vai estar aparecendo aí pra vocês um grande abraço e fui